O levantamento mostra que existe tendência de redução em 8 das 12 regiões hidrográficas e em todos os biomas do país. Em quase 30 anos, o Brasil perde 15% de superfície de água. De acordo com um estudo inédito do MapBiomas, o Brasil está secando. O levantamento parte da série Brasil Revelado, 1985-2020, mostra que existe uma tendência de redução da superfície de água em 8 das 12 regiões hidrográficas e em todos os biomas do país. O Mato Grosso do Sul é o estado com maior índice de subtração, 57%. Foram analisadas imagens de satélite de todo o território nacional entre 1985 e 2020. A plataforma é uma iniciativa multi-institucional que envolve universidades, organizações independentes e empresas de tecnologia. Em 1991, a superfície coberta por água do Brasil era de 19,7 milhões de hectares. Já no ano passado, diminuiu para 16,6 milhões de hectares. Houve, portanto, uma redução de 15,7% no país. A perda de 3,1 milhões de hectares em 30 anos equivale a mais de uma vez e meia a superfície de água da região nordeste em 2020. O estado com maior perda absoluta e proporcional de superfície de água na série histórica de 35 anos foi o Mato Grosso do Sul, com redução de 57%. Se, em 1985, o estado tinha mais de 1,3 milhões de hectares cobertos por água, em 2020, era apenas pouco mais de 589 mil hectares. Perda de 780 mil hectares no período. Em segundo lugar, o estado do Mato Grosso, com menos de 530 mil hectares, seguidos por Minas Gerais, com um saldo negativo de 118 mil hectares. Segundo a equipe de pesquisadores, mudanças no uso e cobertura da terra, construção de barragens e de hidrelétricas, poluição e uso excessivo dos recursos hídricos para a produção de bens e serviços, alteraram a qualidade e disponibilidade da água em todos os biomas brasileiros. Ao mesmo tempo, secas extremas e inundações associadas às mudanças climáticas aumentaram a pressão sobre os corpos hídricos e ecossistemas aquáticos. É necessário, dizem os cientistas, implantar a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos, considerando as diferentes características regionais e os efeitos interconectados com o uso da terra e as mudanças climáticas.